Fecho os meus olhos, ouço o silêncio, sei que estás aqui. Dobro os joelhos, e o meu coração, eu sei que estás aqui. Todas as palavras dos meus lábios, não são suficientes pra dizer o quanto é precioso esse momento. Falar contigo e ouvir a Tua voz. Ao orar, encontro no Teu coração um lugar, Senhor, feito só pra mim. Ao orar, encontro no Teu coração um lugar, Senhor, feito só pra mim. Fecho os meus olhos, e ouço o silêncio, sei que estás aqui. Dobro os joelhos, e o meu coração, eu sei que estás aqui. Todas as palavras dos meus lábios, não são suficientes pra dizer. O quanto é precioso esse momento. De parar, falar contigo e ouvir a Tua voz. Ao orar, encontro no Teu coração um lugar, Senhor, feito só pra mim. Ao orar, encontro no Teu coração um lugar, Senhor, que é feito só pra mim. Ao fechar os meus olhos, eu tenho um pedaço do céu aqui pra mim. Ao fechar meus olhos, eu tenho um pedaço do céu aqui pra mim. Fecho os meus olhos, e ouço o silêncio, sei que estás aqui. E aí, pessoal, eu sou Israel Salazar, e esse foi mais um Positiva Session. Foi incrível, muito especial pra mim. Eu tenho certeza que cada canção também abençoou, impactou a tua vida de alguma maneira. Então, eu quero te pedir um favor, compartilha com quem você sabe que essas canções podem fazer diferença no dia, transformar em algum momento da história de alguém que você sabe, que você conhece, que precisa ouvir o que a gente compartilhou aqui. Então, além de curtir, comentar, compartilha também. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, ativa as notificações pra ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui. Dá o play na televisão no mais alto que você conseguir, e vem adorar Jesus com a gente.